Salve rapa! É só fazer um calorzinho, olha como é que os caras ta! Coloca as Mercedes na rua, as conversível monstros, as SL, SLK, AMG e os caramba, certo? Toma acelerada na orelha, ta conversível, ta com a capota aberta? Toma na orelha! Pra prender, quer ser malandrão? Nós é malandrão mesmo tio! É assim que é, é assim que tem que ser, certo? O malucão com a Mercedes aberta na orelha dele! Só pra prender! Ta perdido carai? Ta perdido? Não, porque ainda vai por lá também! Ta lá no ultimo andar do estacionamento! Ta lá? Seis moços de novo de novo! Mas a minha dá uma pã que bosta! É original né mano! Tem que arrancar essa porra aqui ó! Ai já era, ai o bagulho grita! Ai não tem ideia! Quem gosta de barulho vai gostar do barulho que ta fazendo, meu bagulho ta muito louco, ta muito louco o barulho! Eu? Deixaria só assim! Mas meus vizinhos querem me matar, então eu ponho, tiro, tiro, ponho, ponho, tiro, tiro, ponho, ta ligado? Pra não haver conflitos, pra não ser expulso do meu condomínio! Certo, certo, certo! Mostra! 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 Isso ai certo! Pega nóis de Zemil, compartilha! Manda pros amigos! E é nóis! Pega nóis de Zemil, tamo junto!